Música Gente, tudo bom pessoal? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Eu sou a Deise Costa do blog modemoldes.com E aqui no canal eu te ensino tudo sobre modelagem e costura Desde iniciante até o avançado. Então se você gosta desse tema, não perde tempo e já se inscreve aqui no canal. Ativa as notificações pra você não perder as próximas novidades. Hoje é dia do nosso queridinho tutorial de modelagem e costura da semana. E eu vim trazer pra vocês um modelo inédito aqui no canal. Que é uma jaqueta de couro. Por esse tutorial ser um pouco mais trabalhoso, ter muita informação, a gente vai fazer ele separado. Esse aqui vai ser o nosso passo a passo da modelagem e da jaqueta. E eu vou liberar juntinho com esse vídeo. Vai estar passando aqui no card. E também vai estar aqui na descrição o passo a passo da costura. Então, assim que você terminar de assistir esse vídeo, já corre pra assistir o passo a passo da costura. Pra você ter aí o tutorial completo. Se você ainda não sabe tirar as medidas do seu corpo, vai estar passando também aqui no card. E também vai estar linkado aqui abaixo. Um vídeo onde eu explico tudo sobre como tirar as medidas do corpo corretamente. Que é a primeira aula do meu curso de costura que tá aqui no canal. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente na hora de traçar uma peça com uma jaqueta. É lembrar que ela é uma sobreposição. Ela é uma terceira peça. Então a gente tem que fazer ela um pouquinho mais larguinha. Pra ela não ficar apertando em cima de todas as roupas que vão estar por baixo, né? Se tratando de uma peça de inverno. Então o ideal que eu aconselho a fazer é sempre um maniquim acima do seu. Então se você veste 38, faz 40. Se veste 40, faz 42. E assim por diante, ok? Então a gente vai começar o traçado. Colocando aqui a medida total do busto dividido por 4. Quarta parte do busto. Já fazendo na medida acima. E aqui a gente vai colocar o comprimento total. Eu escolhi fazer uma jaqueta com o comprimento curto que vai até abaixo do busto. Mas você pode fazer um comprimento de blazer, um comprimento maiorzinho. Fica a seu critério. Coloquei 42cm. Ficou o tamanho de um molde base. E a gente faz esse retângulo inicial. Aqui na parte do decote da frente a gente vai descer 7cm. Pode ser esse valor pra todos os tamanhos. Ok? Porque é uma medida padrão pra decote. E aí com uma reguinha curva. Todas as réguas que eu uso aqui no canal são lá da Mundial Réguas. Como vocês já sabem. E pra quem ainda não conhece o meu kit de curvas pra modelagem. Vai estar passando aí na telinha pra vocês. O link tá na descrição. Pro ombro eu vou colocar 10cm. Você pode colocar de 10cm a 12cm. Dependendo das suas medidas, tá? E aqui pra queda do ombro da frente. Sempre 4cm. Já vou deixar marcadinho aqui. E vou descer a altura da minha cava. No meu caso são 22cm. E aí você pode medir a sua cava, ó. Do seu cliente. Venho aqui e faço a curvinha da minha cava. E aqui vem o ombro. Eu fiz aqui o traçado inicial. Porque a frente tem que tá pra onde tem sobra de papel. Tá, gente? Eu tinha feito pra cá. Então aqui a gente tem esse traçado inicial que a gente fez. Aqui de cima pra baixo eu marquei 18cm. E aí você vai medir aonde você quer que a sua abinha vire por cima da peça. Lembrando que essa peça não precisa de transpasse. Ela vai ficar totalmente aberta. Aí a partir aqui do decote eu vou colocar a minha régua. Não precisa ser reta. Eu coloquei ela um pouquinho inclinada. E joguei uma medida aqui. Aqui eu tenho 15cm. Mais do que isso fica muito bicuda. Os 18cm é a partir do decote, tá, gente? É aqui, ó. Tá vendo? Senão a gente não consegue fazer a curva. Ela não pode ficar aqui em cima. Ela tem que vir descendo naturalmente. Então eu vou fazer isso aqui. Até encontrar a parte retinha. Vou fazer a minha frente arredondada a partir desse ponto aqui. Então ele vai vir e depois vai entrar. Se você quiser deixar ela retinha, tudo bem. Mas eu fiz dessa forma. Vou marcar aqui no meio do ombro. E vou descer aleatoriamente com a curva pra fora. Mas é uma curva bem suave, tá, gente? Pra gente fazer uma divisão aqui nessa peça. E fazer uma costura aqui nesse centro frente. E aqui eu tenho a peça da frente central, que eu vou cortar 4 vezes. E aqui eu tenho a minha frente lateral. Nessa peça aqui, a gente vai cortar 4 vezes no couro mesmo. Porque quando a peça virar, tem que aparecer o couro, tá? Pra não aparecer um tecido diferente. Mas aqui na peça da frente lateral, a gente vai cortar 2 vezes no couro e 2 vezes no forro. E pro forro, eu usei filet. E aqui a nossa peça tá pronta. Quando a gente for riscar no tecido, aí se a gente vai acrescentar a folga de costura. Pra peça de trás, eu também vou começar com o retângulo inicial. Com a medida da quarta parte do busto, mais a altura da peça. Assim como a gente fez na frente. E aqui no decote, eu vou descer apenas 3cm. E vou entrar os mesmos sete que eu entrei na frente. Faço aqui a curva. Vou sair também a mesma medida de ombro da frente. Só que na queda do ombro de trás, eu vou descer apenas 2cm. É a metade da queda da frente. Mas a medida da cava é igual. Faço aqui o meu ombro e a curva da cava. Também vou marcar aqui o meio do ombro. Vou fazer o mesmo recorte que eu fiz na frente. Sempre jogando o lado da curva pra peça da lateral. Se você perceber, a nossa coluna vai um pouquinho pra dentro. Então pra não ficar a parte de trás afofada. E essa dica você pode levar pra blazer, pra casaco, pra camisa. Pra qualquer peça que você vai fazer em tecido plano. Você pode marcar o centro. Bem aqui o meinho das costas. E entrar 1cm. Mas só quando a peça de trás tiver uma costura no meio. Se for na dobra do tecido, você não vai poder fazer isso. Aí você tem que fazer uma pence pra ajustar. E aí a gente vai fazer essa leve entradinha aqui. Pra poder acompanhar a anatomia da nossa coluna. E aí a peça vai ficar mais assentadinha no corpo. Prontinho. Aqui eu tenho costas centrais. E eu vou cortar duas vezes no couro. E aqui eu tenho costas laterais. Que eu vou cortar duas vezes no couro. E tanto uma quanto a outra eu vou cortar duas vezes no forro. E a nossa peça de trás tá pronta. Então aqui eu tenho, olha, o molde da frente. E aqui eu tenho o molde de trás com as duas peças. Pra fazer a gola, eu vou precisar apenas da frente central e das costas centrais. Porque a gente vai tirar a medida do decote. No decote da frente a gente vai parar aqui no centro frente mesmo. Não vai medir isso aqui. E aqui eu vou colocar a medida do decote da frente mais o decote de trás. E a altura que eu quero pra minha gola. Eu vou colocar sete centímetros. A diferença aqui é que eu vou fazer a pontinha dela arredondada. Se você quiser pode deixar retinha. Se você quiser pode fazer um corte retinho aqui. Essa peça aqui tem a dobra do tecido centro costas. Eu vou cortar duas vezes na dobra do tecido no couro. Lembrando de deixar a margem de costura na hora de cortar a gola. A manga nada mais é do que o passo a passo do molde da manga. Método simples que vai estar passando aqui no cardzinho pra vocês. E também abaixo na descrição. E é só você colocar o comprimento total que você quer da sua peça. E medir aqui a circunferência do seu punho com um pouquinho de folga. Pra colocar aqui na medida do seu punho da manga. Essa peça a gente vai cortar duas vezes apenas no couro. E não vai ter forro. Não esquece de avaliar esse vídeo. Compartilhar, comentar. E de dar sequência nesse passo a passo assistindo o próximo vídeo. Que é o passo a passo da costura. Lá nas minhas redes sociais eu te espero todos os dias no meu Facebook e no meu Instagram. Beijo e bora lá pro próximo passo.